E aí pessoal, beleza? Trazendo esse vídeo aqui de Assassin's Creed Valhalla Pra mostrar uma dica referente a missão Pistas e Charadas A gente vai ser mandado pra esse local pra encontrar Halloween, o Druida E quando a gente bate aqui na porta Ele fala que não quer conversa com a pessoa que é mortal Então basta a gente colocar o manto Então direcionar pra baixo Seleciona o manto Vamos agora interagir aqui E ele abre a porta Então pessoal, essa foi a dica no game Assassin's Creed Valhalla Se curtiu deixa o like, considere se inscrever no canal Até a próxima, valeu!